E aí, meus queridos, como vocês estão? Bora começar mon... Ixi, que qualidade é essa? Monstros S.A. Sim. Mikeazowski. Hum, é tutuquinha. Quem fala assim? Não é o Mikeazowski, é o... É o rabudo lá, o camuflador, como que é? Lagarto? Mikeazowski. Quem que fala com essa vozinha? Não lembro, mano. Não é a véia, não é? Não. Não lembro. Vamos ver se vai rodar bem. Ai, eu adoro esse filme. Espero que gostem... Ih, cena de filme? A Disney bloqueia. Espero que gostem dessa nossa gameplay, gameplay completo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar com os amigos e com todo mundo, deixar o like e comentar, por favor. E eu esqueço pra falar, pra comentar, antes de vocês não comentam. Porra, é cena do filme, mano. É cena do filme, vai dar direito autoral, mano. Que merda, hein? Não, deixa eu ver. 9 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Outro de Magnolia? Magnolia? Dê-me isso. Pera aí, gente. Já volto. Monstros S.A. Cara, esse trecho de filme não dá, mano, infelizmente. Pronto. Desculpa, gente, mas trecho de filme é... Não dá. Monstros S.A. está entre nós. Vamos lá. Esse jogo é legal, cara. Esse jogo é, acho que, o Kuzo Ayudin da mamãe. Os jogos que eu comprei, a última promoção foi com a grande overprone. Ah, eu não comprei nada, mano. Eu ia comprar só o Snapper Elite. Tá, vamos ver se tem legenda em português. Não tem legenda em português, gente. Resolução 4K Full HD. Movies? Tá bom que eu vou ver movies. Pixar Tour? Ah, me pô. Play Game. New Game. Vamos lá. Por favor, sem cena de filme. Ah! Gente, é pior que música, cara. Isso aqui não tem nem como escapar. Ó, escovando o dentão. Botar meu zóio. Caiu um. Botou de novo. Ih, olha lá. Vamos invadir o Brasil, mano. Quem que tá em primeiro? Sullivan. Eu. 4, 3, 2, 1. Go! Gente, não tem o que fazer. Vocês têm que ver. Aí, vai começar. Stand by. Scare. Cara, eu sou o menor monstro da região, irmão. Eu vou narrando pra vocês a cena, tá? Se vocês quiserem também, pode assistir o filme. Quem não assistiu é bom. Gatinho! Gatinho! Eita! Ó o vilão aí, ó. E aí, mano, beleza? Opa! Tá. Tá. Wow! My first day on the job, and then I'm already working with the top scare. Now I know from my manual that new recruits should... Oh, no. My manual! Oh, I forgot my manual. Now I'll never be able to show off the new scare tactics. I was working on... You? Você vai em inglês, gente. Be poppy! Don't worry about it. Just go to your locker and get it. I'll wait here. But my monsters incorporated map was inside my manual. Tá no manual dele, mano. Ele não vai achar o armarinho dele. Relax. Tá, a gente tem que pegar o manual do mano, véi. Posso bater nele? Tá. You need to find where... Tadeus left the scare manual, tá? Watch out for Randall. He's trying to be the top... Cara, ele vai tentar parar eu. Look out for Mike. Once he gets stuck, go talk to him. Mike will... Tá. If you get stuck, talk to all the monsters. Tá. Tá, só ficar preso. Tem que falar com os outros monstrinhos, mano. Collecting discard screens that have been left about... Bônus levels. There are same screens. Tá, em todos os levels. Tem um galãozinho de grito, né? Tá, tem um saquinho de salgadinho. Tá, a cabeça do Sully... Ah, eu queria bater nele. Como que eu bato? Toma. Como que bate? Caralho! Tá. Tinha que ele dá uma porrada, mano. Tem pulo duplo? Não. Gente, scare all five monsters. Tá. 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 Pega nóis. Pega nóis. Sai, marca, talk! Falta uno! Oh my God. Mas ele está gostando. O que que tá vivo? O que que falta? Mano, vou perder a primeira missão do jogo? Um, dois... Três, quatro... Não pega o grotinho dele. Aqui. Corre não, safado. Vai. Vem aqui. Toma. Toma. Yes. Tá, vamo achar o manual do mano. Fica aí, Makazowski. Jogo free... Jogo vou testar quando tem project Z. Mas eu não tenho um jogo com esse nome? Não, não, não. Você vai nos levar por essa crise de energia, Sr. Sullivan. Sim, claro que eu posso fazer isso. Você é o melhor. Eu sei que você pode fazer isso. Eu sei que você pode fazer isso. O que que você quer, irmão, que eu faça? Não entendi, desculpa. Eu tava te dublando. É do que esse, hein, Marcelo? É do zumbi, mas tipo assim... Meia bomba. Ah, é tipo Left 4 Dead. Já li, já. Já vi, já, mano. Já vi, já. Cara, cadê o manual do tapa? Aqui, achei. Ah, sim! Nossa, é rápido a câmera, mano. Olha! Cara, vou tentar pegar... Tudo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você vai. Obrigado, Sr. Sullivan. Oh, ótimo. Estamos prontos. Agora eu vou pegar o cartão do que o Sr. Waternoose me deu. O cartão do que o Sr. Waternoose me deu. Ah, o cartão do que o Sr. Waternoose me deu. Eu deixei o cartão do que o Sr. Waternoose me deu. E o Sr. Waternoose, você deve ser desesperado. Ah, um dia no trabalho, eu já estou com uma falha. Não, já vai tomar uma advertência, já. Não vou te ajudar, não, irmão. Calma-se, está tudo bem. Eu vou ir ao seu cartão do Sr. Waternoose e pegar o seu cartão do que o Sr. Waternoose. Só se calma e espera aqui. Ixi, olha o safado aí, ó. Para restaurar o seu cartão, você tem que encontrar e tirar o seu cartão do seu cartão do Sr. Waternoose. Ixi, você precisa abrir o seu cartão do computador. Ah, tá tremendo a caixa ali, gente. Por que você ainda está aqui? Parece ser bom, vejo, depois eu vejo, mano. Hint, this is a bouncing box. Tá? É para a gente ficar pulando, né, mano? Tá? Cadê a bouncing box? Ok. Toma. 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 Oi. O que é que eu tô assustando, irmão? Tá, eu não vou pegar tudo isso aqui, né, gente? Convemos. Tá. Onde está a chave, mano? Não tinha uma chave por aqui? Essa é pra cá. Pô, eu vou matar aquela ratazana, mano. Que lagarto. Todo respeito, né, mano? Não literalmente. Oxi, cadê a chave, gente? Me perdi. Ali, ó. Ah, tá. Saquei. Carrega o pai. Não, não. Carrega o pai. Aí. Não, volta. Volta. Aí, parça. Vamos. Amor, depois eu leio e escreveu muito. Deixa eu ter uma folga aqui, na direção. Peguei. Eu pergunto se o Mike voltou em nosso tempo. Mike Zowski. Ah, não é tão slug. Quem sabe um dia. Search. Ah, tá. São três flusíveis. Tem que resetar, mano. Tá. Tá. Que dia, mano. Continue olhando. Tem que estar em algum lugar. Ah, eu já vi... Peraí. Não salva em 20 minutos, não, mano. Eu sei que não. Mas um pouco mais, né? Uma hora, uma hora e pouquinho. Gostava de metade slug. Gostava de jogar de dois, mano. Mal bom. Thank you. Heavy machine gun. Cheio já. Good job. Now you can take the... Tá. A gente vai lá pro seu serigueijo, mano. Aqui, ó. Cadê o elevador? Aqui. Dá pra pôr a Tati pra jogar a teca? Ela joga bem? Ué, cadê o elevador? Elevator. Amor sumiço. Ela tava aqui. Lembra que eu tava falando com ela? Aham. Ah, não. Já vi, já vi, já vi, já. Entendi. Que boa. Nem frenético não é tranquilo. Mas eu acho que o que eu joguei não foi isso aqui, não. Eu lembro que eu jogava com o Michael Zaski. Ó, cadê o elevador dessa bodega? Não tem elevador, não? Oxi. Má educada, nojenta. Má educada, nojenta. Ó, gente. Eu não sento no elevador, eu me perdi, cara. Tem mapa? Com certeza nos banheiros, vai. Continua o que você acha, Wagner. Pô, cara. Não sei, mano. Mano, eu vi em todas as portas, mano. Será que é lá perto das portas? Ixi, me perdi. Como que eu saio daqui? Aqui. Ah, mano. Tá, storage? Não. A sala do chefe não fica perto do depósito, né? Ali, ó. Achei. Tava só testando, gente. Relaxa. Tá, não pode atrapalhar a donzela ali. Ó. Quem é o gatão? Você é o gatão. Nossa. Soullivan, isso é... Ah, se só que o micie pode me ver agora. great! Isso foi como um 50 canister day. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Não pode ver eu, mano, velho, chato, só quero pegar o cartão ali, irmão, me poupe, velho, brocha. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. E aí você está! Espera! Oh! Obrigado por coletar a carta para mim, Sally! Bem, eu diria que vamos trabalhar, mas o meu Red Room vai sair de novo. Obrigado de novo, até amanhã. Vai lá, folgado! Fiz tudo pra você, irmão. Ah, tá bom, 65. 65. Perto de 100? Eu tô 35. Né? Tá bom, tá bom. Gente! Vamos fazer por capítulo. Eu dou o próximo? Não! A gente vai ficar por aqui. A gente volta aqui amanhã com o Stanley Vendor e o Zóiudinho. Um beijo e abraço. Valeu quem acompanhou até o final. Um beijo e fui!